Você já reparou? O pessoal gosta de me odiar também, odeia a igreja, odeia a mim também. Ai, que maravilha! Jesus disse, bem-aventurado sois quando vos odiarem por minha causa. Bem, é isso aí, bem-aventurado sou. E eu quero que você também seja bem-aventurado. Nós vamos agora entrar em oração com o bispo Júlio Freitas, que já está preparado. Ele vai falar com Deus em seu favor. Aí, olha, eu digo uma coisa para você. Você deve ter o copo com água aí já preparado para beber logo após a oração. Mas eu gostaria que você se aproximasse do seu receptor e colocasse as mãos sobre ele. E se possível, coloque a cabeça, é, colhe a sua cabeça com o televisor, como se você estivesse colando o seu espírito, a sua fé, a sua mente com Deus. E assim nós vamos entrar na presença do Altíssimo. Vamos falar com ele agora, em nome do Senhor Jesus. Dezoito horas, anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. O Senhor foi o socorro para essas pessoas que estavam depressivas, estavam viciadas, doentes na alma, no corpo. Pessoas que não tinham família, não tinham futuro, não tinham perspectiva de vida, não tinham prosperidade, não tinham nada, só problemas, só decepções, só amargura. Mas elas foram justificadas porque tomaram a decisão de usar a fé, a fé inteligente, a fé na tua palavra, a fé bíblica, que nos faz rejeitar o mal. Essa pessoa coloca agora, essa pessoa coloca agora, a sua cabeça junto com a minha. Nós unimos agora a fé. Eu peço, Senhor Espírito Santo, envolva agora este corpo, que está depressivo, que está doente, viciado, oprimido por uma dor, por um vício, por uma doença. Seja qual for a situação que esteja perturbando a mente, o coração e afetando a família, afetando o casamento, afetando a vida econômica. Porque essa pessoa não tem cabeça. Não tem cabeça para administrar, para lidar com os problemas, lidar com as pessoas. Mas agora, agora, a sua mente é destravada. Ele que ouve a palavra, mas não tomava atitudes, a sua mente é destravada agora. Ele que lia a tua palavra, mas não a obedecia, a mente estava travada. Os passos, os pés estavam travados. E por isso, ele ainda não foi ao altar, se entregar, te buscar. Mas agora, agora, esse encosto, essa opressão, essa força do mal, vai sair para nunca mais voltar. Diga, diga, em o nome de Jesus, diga, seia todo mal e não volte nunca mais. Respire profundo, meu amigo. Ah, entregue-se àquele que livrou você da morte. Que apesar dos muitos erros que nós temos cometido, ele nos justifica pela fé. Ele é o advogado, a direita do Deus Pai, intercedendo por você agora. Ele é o sim, o sim de Deus para você. Ele é o sim para o doente, curando o enfermo. Ele é o sim de Deus para o pobre, prosperando, desempregado, endividado. Ele é o sim diante de Deus para você que tem estado isolado, solitário, depressivo, triste. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o abraço de Deus aí agora. Abraça o seu computador, o seu celular, o seu televisor e seja agora envolvido pelo Espírito de Deus que quer morar em você. Fale com Ele. Agradeça a Ele por essa experiência. Meu Pai, eu peço a Ti, consagre esta água para que o Senhor venha dar a esta pessoa a paz que ela tanto precisa. venha dar a força para Ele te buscar, ir à tua casa e coragem para te obedecer. Dou a quem doer, mas que Ele passe a te agradar a partir de agora. Levante o copo com água, pois nós o declaramos abençoado em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. Tenha agora uma experiência com Deus. Aí, no hospital, no presídio, em casa, no carro, onde quer que você esteja. Você já não está só. Deus está com você. Ele envolve o seu ser. Ele envolve o seu corpo. E a sua alma, Ele traz a paz. A segurança. Você que está afastado, conhece a verdade, mas está afastado. Tem se iludido em fantasias, promessas vazias, ilusões. Mas você já caiu na real. Meu amigo, só em Deus temos paz, felicidade e segurança. Tome a decisão de se batizar nas águas. Você que não se batizou nas águas ainda. Você que diz, bicho, eu não quero mais essa vida que eu estou vivendo. Eu já não aguento mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Nem eu mesmo me suporto de tão amargurado, agressivo, triste, negativo que eu tenho sido. Só tem um jeito, meu amigo. Coloque a mão sobre esta bata e diga, eu vou me batizar nas águas. Eu vou sepultar o meu passado por meio do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados. E eu vou viver uma vida nova. Amém. Graças a Deus. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo, ou se fortaleceu na fé através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Conte-nos sua experiência nos comentários.